Aprender a que comungou foi a Virgem Maria A primeira que recebeu Jesus no coração A primeira que anunciou foi a Virgem Maria E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu Foi por ela que aconteceu a primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande exposição Mãe, capela do Santíssimo Sagrado do amor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Em meio ao ascensório do Senhor Grande Mãe de Deus Mãe Ao olhar a brancura da hóstia consagrada Lembramos, sem dúvida alguma O teu leite materno Que gerou, que deu vida Ao verbo de Deus Ensina-nos a adorar O teu filho Em cada tabernáculo Em cada missa Em cada comunhão Que realizamos Mãe, nós te amamos Tu és a única Que és virgem, esposa e mãe A primeira que anunciou Foi a Virgem Maria Foi Maria A primeira que recebeu Jesus no coração Foi por ela que aconteceu A primeira adoração E quando os magos a encontraram Houve a primeira grande Exposição Mãe, capela do Santíssimo Sagário do amor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Morada do Senhor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Primeiro o sensório do Senhor Mãe, capela do Santíssimo Mãe, capela do Santíssimo Sagário do amor Expõe para nós teu filho Expõe para nós teu filho Mãe, capela do Santíssimo Sagário do Santíssimo Sagário do amor 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 Foi para nós teu filho Senhor Foi para nós teu filho Primeiro o sensório do Senhor Grande Mãe, capela do Santíssimo Grande Mãe de Deus E a verdade pelo Santíssimo E a verdade pelo Santíssimo Corpo de Deus Da qual a Senhora foi O primeiro tabernáculo O tabernáculo vivo E verdadeiro Mãe de Deus Nós te amamos Amor 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 Amor